Na Copa Libertadores da América, também na Sul-Americana. E pra você, Palmeiras, se você que está acompanhando com a gente, já fica sabendo, já notando. Nesta sexta, dia 27, uma da tarde, tem ao vivo aqui na Powerball TV o sorteio da Libertadores. Vamos conhecer os confrontos da fase oitava de final. Palmeiras primeiro colocado, vai pegar o segundo colocado. Vai pintar muita coisa aí, hein, Rafa? Até em Palmeiras e Corinthians, dependendo do que acontecer na rodada. Bem-se, Rafael, botou lá no escarpe, ele tentava o toque, o corte aconteceu, o rebote ali por dentro, pra sair do Figueroa. Adiantou pra fugir do Marcos Rocha. Bem aí do Figueroa. Figueroa gingou, olhou. Ninguém aparece. Ele vai conduzindo, botou, boa bola, cruzamento. Vamos pra trás ali do Gustavo Borges, apesar das reclamações do voo acolhido. Menino. Menino. Saiba aí com Zé Rafael. E você com a gente em todo o Brasil, curtindo a transmissão. Bande seu recado, hashtag VEDÃO na Comebol TV. O Romero e o Luiz Carlos, o Lulu, estão em Brasília, curtindo o jogo. Está forneça aí por dentro do corpo do barco. Ela passou ali pelo Zé Rafael. Dundundundundundundundu. Tchau.